Desde o princípio Levantei e decidi em que sozinho eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que há muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava Percebi Que o teu carinho O teu amor Eram pra mim Como um sussurro Ouvi tua voz no meu silêncio Me chamando cada dia Mais pra ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim 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 Muito tempo me esperou E então cheguei Soube que me amava, entendi E eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração, me apaixonei Sobre quem me amava, entendi Sobre quem me buscava, mais de mim E há muito tempo me esperou Então cheguei, soube quem me amava Entendi, eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração, me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei E com um beijo e com um amor